Olá, você está começando a saber aqui sobre os seus direitos, porque está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar. A gente entra aqui para defender os direitos que cada um de nós temos em relação a direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. Sobre todos esses assuntos vocês podem perguntar e nós vamos colocar aí na tela os endereços que vocês podem usar para fazer as perguntas, para dirimir todas as dúvidas que tiverem a respeito de qualquer um desses assuntos aí. Então já está aí, vocês podem usar o nosso telefone que é o 32 30 15 30, podem também usar o nosso e-mail que é consumidorempauta arroba tv.com.br ou então o nosso WhatsApp que é 984516352. Então não tem desculpa, são três endereços aí fáceis de acessar, vocês perguntem, mas perguntem mesmo, nós recebemos muitas perguntas e às vezes a pessoa diz assim, poxa não fui atendido. Não, não foi atendido hoje, mas será atendido no próximo programa que tratar do assunto da pergunta. É que são muitas, lamentavelmente a gente não pode atender a todas no mesmo dia. Tá bom então? Mas o importante é que vocês fiquem aí, porque para nós o importante é a companhia de vocês durante esse programa. Vamos lá então, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber aqui o presidente do Fórum de Defesa do Consumidor, doutor Santini. Boa noite doutor Santini, tudo bem? Boa noite, Machado Feira, boa noite a todos, tudo bem. Apesar da umidade, do frio, mas estamos em plenos invernos. Isso para a gente nova, assim como nós, a coisa complica um pouco, né? É, o aperitivo apropriado para ter a lua baixa aí. Tá certo, mas o que nós vamos fazer? Doutor Santini e hoje eu estão combinando um pouco, meio que o cordeiro rosa, assim, né? Mas eu tenho uma marca recorde, eu estou há 25 anos sem saber o que é uma gripe. Poxa vida. Aí tem alguns segredos que um dia eu conto. Ah, bom. Isso aqui nem o segredo do que vai aqui dentro do copo, que ele já não conta para ninguém mais, tudo bem. Doutor Santini tem o segredo, não fica gripado. Poxa, isso realmente é uma vantagem. Doutor Santini, nós temos muitas perguntas para fazer na noite de hoje. E eu quero começar logo, porque se não depois vão reclamar da gente aqui e vão nos colocar no PROCON. A primeira vem do Elton, ele não manda à cidade. Ele diz assim que está com um problema com uma operadora de telefonia móvel. Fiz uma troca de data para fazer o pagamento do meu plano do dia 3 para o dia 10. A menina que me atendeu disse que iria dar um acréscimo na próxima fatura. Até aí tudo bem. Pedi para minha sobrinha fazer o pagamento do dia 10 sem a fatura. Ela foi no loteiro e tinha duas faturas em aberto. Ela pagou e depois fui ver com a operadora e eles disseram que seria a fatura do dia 13 e a do dia 10 do mesmo mês. Perguntei por que duas faturas no mesmo mês seria a que fechou no dia 13 e a do dia 10. Ela falou que é assim mesmo. Tenho que pagar. Ela foi na loja física e também não teve isso na minha reclamação. Agora estou pagando as faturas, mas sem telefone, pois cortaram a minha linha. E ele quer saber, o Elton, o que ele faz. Está muito estranho, Elton. Primeiro, é muito estranho, porque primeiro o consumidor pode escolher uma data entre 3 ou 4, pela norma da ANEL, o dia que melhor coincidir com a disponibilidade financeira, em função do nosso pagamento, do nosso melhor, do nosso recebimento, seja salário ou outro tipo de receita. Então, primeiro, não tem custo para fazer a troca. Do dia 3 para o dia 10 não tem custo. Então, a primeira coisa, Elton, tu fez um contato via uma central de atendimento, deve ter um protocolo. Isso é uma exigência legal que em cada contato tem que ter o número do protocolo. Isso, normalmente, as operadoras têm atendido. Bom, segundo, foi pago duas faturas. E o mais grave, no caso do Elton, cortaram o serviço. Então, Elton, eu vou tentar dar dois caminhos. Liga para a ANATEL, é o 1331 ou 1332, é o atendimento da sala do cidadão, ou anota meu e-mail e manda os dados do titular e informa qual é a operadora, os dados do titular e o CPF e o nome da linha para esse e-mail, aasantini.com.br, que eu faço toda a articulação diretamente com a ouvidoria da operadora, que serei mais rápido que a ANATELA. A ANATELA é rápida, mas ela tem um prazo legal que tem que aguardar sete dias. Então, Elton... Eu nem ia dizer que o doutor Santini é melhor que a ANATEL, porque para não criar problema aqui. Não, não, não. Então, é uma brincadeira. A ANATELA é a agência reguladora, funciona muito bem, mas a gente tem um canal direto e a gente pode ajudar, tendo em vista que ele está sem telefone. E o e-mail do doutor Santini, eu vou repetir, é aasantini.com.br. E bota assim, assunto, operadora, Oi, o Claro, o Vivo. Põe o teu nome aí, Elton. E aí depois informa, relata o que você já passou para nós e bota o CPF, o número da linha e o nome completo do titular, só isso. Tá bom, Elton? Qualquer coisa, tira suas dúvidas aqui com a gente novamente. O Kleber também não mandou dizer de que cidade é. Ele tem aqui, eu já expliquei isso várias vezes, mas não me cansa de explicar, porque tem gente que não assiste a todos os programas. Antes do programa, as perguntas que já estão aqui comigo, eu passo para os advogados, eles dão uma olhada, principalmente quando a pergunta é um pouco longa. Então é melhor, porque daí ele já sabe exatamente do que se trata. O doutor Santini sabe exatamente de qual problema, eu vou falar agora, que é do Kleber, que não mandou dizer de que cidade ele é. Ele disse que dia 25 de junho de 2016 realizou um contrato sobre a venda de uma casa pré-fabricada. Ele pagou à vista por exigência da empresa. E ele pagou da seguinte forma, 10.990 reais da casa, né? Em dinheiro e o restante de uma moto, que está no valor de 10.150 reais. Acontece, doutor Santini, se ele foi até no Procon e tudo, acontece que até agora não entregaram a casa dele. Isso aí era para ser entregue, parece que no Natal de 2016. Isso. E não foi entregue até agora. E ele quer saber, doutor Santini, o que ele faz? Ele já esteve no Juizado Especial Civil do Foro Regional do Parque Andon, não conseguiu. E ele está desesperado, porque, poxa... Primeiro, Kleber, a recomendação, a pergunta do Kleber é importante. Nessa área da construção civil, seja a compra de um imóvel na planta, ou seja, através de uma casa pré-fabricada, que tem o compromisso de não só comprar a casa, mas também de instalar no terreno, deixar ela pronta, mais ou menos essa é a posição do Kleber, a gente tem que sempre ter o cuidado e fazer uma investigação da incorporadora. E aí o Kleber deve ter um contrato, então o contrato lá estabeleceu um prazo que a casa deveria estar construída até dezembro de 2016. O Kleber poderia desistir do negócio e pedir todo o dinheiro dele de volta e atualizado, no mínimo, e ainda dando moral. Ele, como já entrou com uma ação no Poder Judiciário, através do Juizado Especial, então não foi na Justiça Comum, não tem o que fazer. Ele tem que acompanhar, se ele tem advogado, através do advogado, mas ele, como é parte interessada desse processo no Juizado Especial do Partenon, ele pode ir lá fazer um plantão e conversar com o juiz, o juiz togado, não o juiz leigo. Ele vai lá e conversa, porque se não tiver uma sentença, tem que aguardar. Isso aí, em um máximo seis meses, deveria ser resolvido, porque Juizado Especial, em média, o prazo entre o ingresso do processo e a decisão final pelo juiz togado, leva em torno de seis meses. Então, Kleber, verifica, mas não cabe uma outra ação, porque já está no Poder Judiciário uma ação. Agora, acompanha, em tese, se foi bem instruída o relato do problema, e pelo relato do Kleber, ele não só teria direito de rever o dinheiro que ele antecipou e pagou, através da moto e dinheiro em espécie, e ainda dando moral, porque frustrou a expectativa do Kleber. Essa casa deveria estar sendo instalada e usada a partir de dezembro de 2016. 2016, nós estamos quase chegando em dezembro de 2018. Kleber, não desista, vai lá no Juizado Especial, verifica onde está o teu processo, ou através do advogado, e pressiona, não perca prazo. E aí, se a empresa, parece-me que tem aí um dado, que a empresa assumiu o compromisso esperante o juiz de pagar e não pagou, aí informa esse dado, que não está no processo, porque aí o juiz determina a busca e a apreensão de algum bem para fazer o reparo desse projeito ao Kleber. E o Kleber está desempregado, morando de aluguel? É. Tudo isso pode ser reconsiderado e compensado no próprio processo. Que coisa séria, né? E a gente acha que tem problemas, né? Tem gente que tem muito problema na vida. Casa pré-fabricada sempre dá problema. Eu não vou pré-julgar incorporador, mas na área da construção civil, cuidado tem que ser exagerado, de todos os lados. Pesquisa incorporadora, verifica se não tem denúncia e assim por diante. Porque tem dado muito problema no PROCON, porque aí é crime na relação de consumo. Inclusive, delegacia do consumidor deve ter denúncia. E aí, Kleber, liga para a DECOM, que é 3212-4645, e cita e informa o nome dessa incorporadora para ver se não tem alguma denúncia já de golpe nesta área de casas pré-fabricadas. Isso é importante. Bom, tem o Jorge aqui de Porto Alegre que fez uma pergunta que eu, sinceramente, não sei se isso aqui é direito do consumidor, mas eu vou fazer a pergunta porque ele mandou. Depois de um processo ser extinto em 6 de 12 de 2017, ele pode ser reaberto? É um processo do Estado contra mim por impostos. Ele quer dizer que procurou ICMS. Não, o processo teve todos os recursos esgotados, ou não avançou porque alguém perdeu validade de prazo para entrar com o recurso, mas ele encerrado, transitado e julgado, esse processo com o mesmo objeto, ele não pode ser reiniciado. Não pode. Agora, se é o Estado contra o Jorge por tributos, tem que ver o resultado, a sentença desse processo. Por exemplo, se é cobrança de tributos e não foi paga, o que o réu, aí o caso se for o Jorge ou a empresa do Jorge, pode tornar isso aí uma dívida ativa com o Estado. E aí, sim, aí inviabiliza qualquer tipo de atividade do titular dessa dívida, não só com o Estado, como outra. E aí é complicado. Tributos é complicado. E a gente conhece algumas pessoas que, por exemplo, faliram e foi por crise econômica da economia e não foi por nenhuma falha. E a pessoa, ela não existe mais perante CNPJ e CPF. Então, ela vive sem poder movimentar seu CPF ou conta bancária. Porque quando existe uma dívida ativa, qualquer credor, seja o Estado ou o particular, ele pode ir lá e buscar esse crédito que não foi pago. Tomara, Jorge, que não seja o teu caso e consiga resolver logo, logo a situação. Mas, em síntese, um processo encerrado, transitado e julgado encerrado, não tem como reabrir com o mesmo objeto. Olha que interessante a pergunta que a dona Luciane, de Gravataí, nos manda. Ela disse que esteve em Bombinhas, acho que, não sei, com quem passamos o dia na praia e é a tarde que retornamos. Até aí tudo certo. Só que, esta semana, chegou uma cobrança de proteção ambiental. Achei estranho, pois lá não tinha nada indicando cobrança. Só estávamos eu e meu marido. Alugamos guarda-sol e comemos no restaurante local. E a dona Luciane quer saber se essa cobrança é legal, doutor Santini. Olha, é estranho, Luciana. Bombinhas eu conheço, os gaúchos adoram bombas e bombinhas. Aliás, as praias de Santa Catarina dão de 10 a 0 nas nossas. Que bom, que são próximas, inclusive. Mas, olha aqui, Luciane. Fernando Neuroia cobra uma taxa ambiental, mas isso a gente paga antes de chegar. Isso é informado. Não pode cobrar nada. Não existe uma cobrança sem informar se é um serviço ou é um produto. Então, o consumidor está, digamos assim, despreparado e está surpreendido com uma cobrança a posteriori, sem nenhuma informação. Eu recomendo a Luciane, primeiro, não paga. Entre em contato com a Prefeitura, verifica se isso é correto, se existe, se não. E se tiver dúvida, se tiver dúvida, assim mesmo, procura, talvez, ela pode denunciar, né, aqui no PROCON de Porto Alegre, ela pode. E aí os dois PROCONs, se bombinhas tem PROCON, não sei. Provavelmente não. Mas aí o PROCON de Porto Alegre com o PROCON de Florianópolis pode fazer uma articulação e ajudar a Luciana. Mas, em tese, não tem que pagar, não. Porque ela deveria ser cobrada antecipadamente ou informada que haveria uma taxa de proteção ambiental. E bombinhas, pelo que me consta, não conheço essa situação. Fernando de Noronha, sim, é uma situação atípica, né, e onde há uma limitação, inclusive, de visitantes. Agora a pessoa vai passar um dia em bombinhas, passa um dia lá, almoça, come, estou vendo para cá, dali uns dias recebe uma... Estão lhe cobrando a taxa de proteção ambiental. Eu não pagaria. E faria uma investigação, porque também deixar não recomendo. Doutor Santini tem aqui a pergunta do Francisco, que tem um celular de uma empresa de telefonia, é claro, e quando liga para o Rio de Janeiro, ele não consegue. Ele não consegue ligar para o Rio de Janeiro. Já fez a denúncia para a Anatel. E ele quer saber o que ele tem que fazer agora, doutor Santini. Não, se ele tem os dados aí... Ele só disse assim, só botou assim. Ele disse que não consegue falar com o Rio de Janeiro. É estranho, estranho. E a operadora... É uma operadora, e eu acho até que é do Rio de Janeiro, essa operadora. Não, quando a gente compra um plano de telefonia móvel, é para usar nacionalmente e internacionalmente. Por isso que a gente paga o serviço, seja ele pré-pago ou pós-pago. Então, dentro dos créditos, ou dentro do que eu vou usar, agora tem alguma falha aí no serviço. Tem que voltar a Anatela. A Anatela já fez denúncia para a Anatela. A Anatela vai esperar sete dias. Porque a Anatela recebe a denúncia do Francisco, encaminha e dá sete dias de prazo para a operadora. Então, Francisco, espera sete dias. Se não tiver, volta e já manda os teus dados completos. Claro, direitinho. E o nome da operadora. Não precisa nem fazer a pergunta. Manda os dados completos do titular, o CPF e a operadora. E a gente faz o contato para ti junto à ouvidoria dessa operadora. O Jefferson mora em Sapiranga. Pedi para a Corsã cortar a minha água, porém, ele diz que não pode. Se eu não pagar a conta, eles me colocam no SPC. Fico de mãos atadas, pois se eu não pagar, vou para o SPC. E se eu pagar, ficarei pagando uma taxa por um serviço que não quero mais utilizar. Gostaria de saber se isso é certo. É, isso aí é complicado, Jefferson. Eu já passei por isso. Mas olha o seguinte, tu está no caminho certo. Eu sou o conselheiro da GERGS, já fui presidente da GERGS. E quem fiscaliza e controla a Corsã é a GERGS. Então faz o seguinte, liga amanhã cedo, a partir das 9 horas, 3288-8800 e fala com a ouvidoria da GERGS. E aí eles vão te dar já a solução definitiva. Por que se o cara não usa água, por que ele vai pagar a taxa mínima durante 12 meses? E aí essa recomendação eu já recebi numa situação particular minha. E aí só que eles me disseram o seguinte, deixa atrasar uma prestação, aí a gente vai lá e corta e você paga atrasado. Eles não informaram que botaria no SPC ou Serasa. Então essa informação, então o que o Jefferson está fazendo, esse cuidado é importante. É para não ter problemas futuros. Mas liga lá para a GERGS, eu não quero antecipar, e tem uma solução sim. Então a nossa ouvidoria vai dar e aí se tiver que pressionar ou fiscalizar a Corsã por um procedimento errado, nós vamos fiscalizar. Está vendo, Jefferson? Então liga lá para o doutor Santini. 3288-8800. Fala com a nossa ouvidoria. Falta um minuto só? Então, eu já nem vou fazer mais a pergunta que eu ia fazer para o doutor Santini. Não, uma pequena a gente responde. Ah, na realidade estão informando agora que faltam seis minutos. Então está bom. Duas perguntas. Podemos fazer perguntas aqui. O Luciano não mandou a cidade. Tem direito. A próxima vez, então não tem problema. Mas a cidade que a gente sabia para onde é que a gente está falando. Comprei um celular no valor de R$ 899,00 em 12 vezes de R$ 168,00, que já está quitado. Só que me colocaram seguro disso e daquilo e o celular saiu por R$ 2.016,00. Reclamei ao gerente, mas ele disse que já tinham passado os sete dias do contrato. E agora o Luciano quer saber o que ele faz. Nada. Nada a ver os sete dias, Luciano. Isso chama-se venda casada, não informar o consumidor que ele estava adquirindo seguros, né? E enrolaram o Luciano e o Luciano foi na boa fé. Então é o seguinte, informa o gerente que ele desconte o valor cobrado a maior, porque o seguro ele não solicitou. E se ele não quiser, faz o seguinte, diz que você vai denunciar ele no PROCON e na delegacia do consumidor. E isso é crime, porque venda casada é crime. Então é delegacia do consumidor, que é 32, 12, 46, 45. Pode fazer a denúncia por telefone dizendo que ouviu o consumidor em pauta. E depois, se o PROCON e o DECON não resolver, ele pode pedir a devolução atualizada desse valor pago a maior, através de uma ação no Juizado Especial. E aí pode, inclusive, incluir dano moral. É assim que tem que educar um fornecedor que não respeita a boa fé na relação de consumo. Eu quero avisar o Vilmar de Cachorinha que a pergunta dele é uma pergunta sobre direito imobiliário. Ela vai ser feita ao doutor Robaina assim que ele, no próximo programa, quando ele estiver aqui. Tá bom, Vilmar, mas fica tranquilo que a pergunta vai ser respondida. Entendo o espectador que, para não ser identificado, ele que gostaria de saber quais produtos entram na lei da validade. Essa lei engloba todos os produtos dentro da loja, como ração animal, produtos de limpeza e bebidas alcoólicas? Claro, todos os produtos, tanto os produtos perecíveis, que são alimentos, etc., que são, a validade tem que ser expressa, tanto os duráveis, principalmente os duráveis. A gente não pode comprar nenhum produto durável de alimentação, principalmente de alimentação, sem olhar a validade do produto. Então, isso aí, todos os produtos têm que ter, é uma exigência legal, tem que ter a composição do produto, enfim, data de fabricação, que é importante, e a data de validade. Isso não contando determinadas empresas que fazem o seguinte, ah, hoje a oferta de não sei o quê, vai olhar a validade, dali a dois dias termina a validade. Isso, e quando a gente compra por engano, até aí não olhou, e um produto que comprou, e na data que comprou o prazo de validade já tinha ultrapassado, tem que denunciar na vigilância sanitária, seja para animal, seja para ser humano. Isso aí é risco a vidas, então não pode, e o estabelecimento comercial é tão responsável quanto o fabricante. Doutor Santino, vou lhe pedir agora, já que o nosso tempo está se esgotando, vou lhe pedir que o senhor seja bem insuficiente na resposta, porque é uma pergunta interessante, e que muita gente faz, é uma pessoa que pediu para não ser identificada, a gente entende. Ele diz o seguinte, minha filha fez uma cirurgia de redução de estômago por um convênio de uma empresa muito grande. Eles pagaram todos os procedimentos, até aí tudo ok. Ela perdeu 40 quilos e ficou toda flácida, é evidente que a pessoa que perde 40 quilos fica, né. Necessitando novos procedimentos para corrigir os problemas advindo da flacidez. Só que o convênio se nega a pagar essas correções. Ela pode reclamar na justiça a quem ela pode recorrer. Não, eu conheço essa operadora, é uma operadora muito conceituada. É, conceituada. Primeiro tem que consultar o contrato, mas em tese, por tipo de cirurgia, é que nem tu fazer uma operação de menisco ou de ligamentos no joelho e depois não complementar com fisioterapia. Tu vai ficar comprometido no procedimento médico. Então é o seguinte, em tese tem que haver essa complementação. Eu pediria para esse consumidor que não se identificou, que ele pode ligar, mandar um e-mail para nós, que eu tenho uma boa relação com essa operadora, porque a gente foi o titular de criar o comitê de órtese e prótese, que deu na máfia da órtese e prótese. Então a gente conhece todas as operadoras. Manda um e-mail para aasantini.com.br. Bota o nome da operadora que está citado aí, para identificar, e a gente faz a mediação. Bota o titular. Relata esse fato e bota o titular do plano e o número do plano. Só que daí pode identificar, como fez aqui, não mandou a ordem, a gente não lê, mas pode identificar se o doutor Santini vai resolver. A tese ela tem direito, sim, porque senão ela vai ficar com uma situação incompleta do procedimento médio. Bom, doutor Santini, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, mais uma vez, veio a brilhantar esse programa, como sempre. Obrigado. Sempre é um prazer. E hoje veio bem acompanhado, veio com a polícia, quer dizer, veio com a dona Creuza aqui. É que hoje nós fomos convocados a jantar na casa do filho Fernando. Ah, bom, então tá. Então, bom jantar para vocês. Tá bom, já curtiram uma boa música aí, agora vão no jantar tranquilo. Muito obrigado, doutor Santini, eu quero agradecer a todos vocês, lembrando que vocês vão ficar com o cenário econômico, e amanhã eu estarei de volta às seis e meia para tratar de direito de família. E comigo estará aqui a doutora Cristiana Ferreira. Todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.